Que é verdadeiramente uma das maiores referências da fé brasileira, ele até teve que adiar, agradeço demais, uma importante missa que ele tinha exatamente nesse horário, mas eu falei pro Pedrinho, Pedrinho, consegue esse moço pra mim aqui, o Diácono Rômulo, é um prazer te encontrar, te reencontrar, como é bom conversar contigo, Diácono, saiba disso, boa tarde. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Atalai, que alegria, uma honra poder estar aqui, mais uma vez, nesta casa que nos acolhe com tanto amor, aqui no Balanço Geral, e pra falar de mamãe, melhor ainda. É, e me desculpa também, até, porque você teve que adiar o compromisso, mas me conta, como aconteceu a Nossa Senhora, especificamente, Aparecida, se transformando na padroeira do nosso país? Olha, é uma história belíssima, uma história profunda, deriva de lá do Império, então, uma das coisas muito importantes pra gente colocar, é uma figura muito importante, a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela queria muito ter, engravidar, ser mãe, então ela conheceu a Virgem de Aparecida, e se tornou devota dela, se tornou imitadora dela também, e olha que benção, Ela sabia que a escravatura não era legal, ela sabia que chegava um momento que precisaria acabar com a escravidão, 1888, então ela sabia que o preço de fazer isso era muito alto, então a Princesa Isabel, ela presenteia, olha que detalhe histórico, com a coroa que ela iria usar, ela faz uma menor imitação da coroa que ela iria usar, e oferece a Nossa Senhora, Olha! E ela diz numa carta muito bonita, eu como Princesa da Terra, me curvo diante de ti, Princesa do Céu. Que bonito, não sabia disso, já? Olha que lindo, e a imitação, a coroa da Nossa Senhora de Aparecida, é a réplica daquela iria usar, que ela nunca usou, impresso por assinar a Leáurea, e ela diz, se um dia eu não sentar no trono, que a Senhora sente para sempre no trono do Brasil. Que lindo, que lindo, e eu te confesso, é bom a gente se surpreender, porque eu não sabia desse detalhe, e Aparecida, como eu te falei, morei lá, né, minha família mora no Vale do Paraíba, e ao contrário de Guadalupe, de Lourdes também, de Fátima, Aparecida acabou se tornando o nome da localidade, não é, que hoje... Ela que a trouxe todo mundo. Ela quem trouxe. Ela é o primeiro. Que coisa impressionante isso, né, Jácula? Ela é muito forte, gigantesca, e olha o contexto, né, como ela foi encontrada pelos pescadores, ali naquela região do Vale, então, como ela trouxe liberdade para aquela questão, daquela situação, daquele povo, e ela foi reunindo, numa capelinha, tudo Nossa Senhora é assim, começa pequenininho, aí vai chegando um, chega dois, chega três, chega quatro, tomou uma proporção gigantesca, então, ela que abençoa aquele lugar todo, e atrai todo mundo para Jesus. E a imagem, muitas pessoas têm essa curiosidade, eu conheci a Basílica Antiga, que fica lá em cima do morro, e depois, eu estava até comentando também para o pessoal da redação, eu me lembro como começou a construção da grande Basílica, que demorou muito tempo, coisa de 20 anos, me lembro quando estavam os andaimes ali e tal, e a imagem é a mesma, é sempre a mesma, Jácula? Perfeito, atrás, dentro da Basílica Central, e por sinal, porque todo mundo fica lendo, o Brasil tem esse título, a maior Basílica Mariana do mundo é nossa, é a Basílica Aparecida, três papos já tiveram lá, São João Paulo II, Bento e Francisco. Atrás, no fundo da igreja, existe o local da imagem, que é um vidro blindado, ali fica a imagem original, a verdadeira, que foi restaurada um tempo atrás, uma criança tentou roubar a imagem, quebrou, mas ela está lá, perfeita, a igreja guarda ela lá, porque para nós, católicos, é muito importante a gente ter acesso a essa imagem que nos diz tanto. Eu já peguei muitas filas, já, para ver essa imagem, é uma delícia, inclusive a fila é boa. Agora, um fato muito triste, eu tenho que relembrar, vou te perguntar por que esse preconceito tão grande. O Sérgio Von Helder, me lembro, em 12 de outubro de 1995, eu lembro como se fosse hoje, ele chutou uma imagem, um fato dos mais lamentáveis e mais tristes que eu vi em toda a minha vida, a falta tamanha de ignorância, inclusive, até o próprio pessoal dessa igreja até, entendeu o tamanho da bobagem cometida, da violência, o tamanho da burrice afinal. Mas eu te pergunto, por que esse preconceito todo? Sérgio, primeiro, é um fato lamentável, nós precisamos entender que nós temos um país de muita intolerância, nós somos ainda, nós não entendemos, não conhecemos. Então, o Brasil é laico, é livre culto, então nós precisamos entender que é um absurdo, qualquer um, de qualquer denominação religiosa, invadir uma outra área e julgar, não, não, não. Nós temos, a lei permite isso, N denominações religiosas. Então, o que aconteceu nesse fato é uma ignorância de tamanha, porque atribuiu-se, como o Padre Euclides, que eu amo, é o meu amigo pessoal. Que incrível, né? O Padre Euclides é maravilhoso. Ele colocou algo muito concreto, nós não adoramos a Nossa Senhora, ela não é, para nós, ela é porta do céu, ela aponta, nós precisamos imitar, é um modelo para nós. Então, naquele tempo, havia ainda essa ignorância de colocar que católico adora imagem, que existe uma divisão, uma briga entre denominação religiosa, que não leva a nada, que não leva absolutamente nada. E ele mostrou, ali é só imagem, é gesso, aí começou a... E chutou, derrubou. E chutou, impressionante. Para nós, foi uma ofensa gigantesca, mas é mais um caso de intolerância religiosa, que graças a Deus, e a momentos como esse, um programa com audiência nossa, a região inteira está acompanhando aqui agora, para que a gente entenda que nós temos livre culto e respeito a toda e qualquer forma de denominação religiosa e a nossa mãezinha. E eu até lembrei o exemplo, para que fique na nossa memória, para que a gente não se esqueça e não erre mais. Agora, eu te pergunto para a gente fechar, que tamanha fé é essa, Diácono? Que coisa mais linda, tantos e tantos milagres. Eu estive na sala dos milagres, que é tão bonito você chegar lá, você se arrepia, que é algo extraordinário. Para quem não conhece, são todos os milagres reunidos, até de maneira concreta, com fotos, com vários equipamentos. É uma coisa impressionante. Você chega e se arrepia. Conta para a gente dessa fé, para a gente fechar. É importante, Sérgio, nós entendermos que a Virgem Maria é porta, ela é medianeira, ela é intercessora. Então, nós pedimos a ela, na palavra de Deus, em João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus é através dela. Ela olha para aquela família e diz, filha, eles não têm mais vinho. Então, por um pedido da mãe, Jesus realiza o primeiro milagre, João, capítulo 2. Então, nós entendemos que buscando a Virgem Maria, buscando a nossa mãe aparecida, ela vai pedir a Jesus e a graça é mais fácil de acontecer. Então, essa fé anima, nos faz modelo e a Virgem Maria nos ensina como mãe a superar dificuldades na família, no casamento, no dia a dia. Então, olhando a ela, ela nos leva a Jesus. E olha que essa sala dos milagres que você bem colocou, não tem quase nada e ela é renovada mensalmente. São milhares e milhares e milhões de milagres que acontecem por Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Então, nós católicos hoje estamos em festa. Hoje é feriado nacional para que nós possamos vivenciar essa bênção. Eu quero aproveitar também, Sérgio, dizer assim, como é bonito também celebrarmos o dia das crianças, né? Exatamente. Porque ela, como mãe, é modelo para mulher e nós precisamos pedir a Deus que abençoe as crianças no dia de hoje, porque é a próxima geração que vem aí, que traga menos ódio, mais amor, mais unidade e mais família. A grande mãe e os filhos, né? Que também somos nós, Jacono. Quero te agradecer a lucidez. Eu gosto muito de lucidez e gosto muito de conversar contigo. Te acompanho pelas redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Você traz, assim como o padre Euclides, essa lucidez tamanha. É disso que a gente precisa, dessa lucidez, luz sobre as mentes e que nós possamos nos amar uns aos outros. Isso é muito importante. Dá cá um abraço. Muito obrigado de coração e tudo de bom. Eu que agradeço. Agradeço ao senhor, Sérgio, a TV Atalaia, o Balanço Geral e a todos que nos acompanham. Que tenham um dia abençoado, um final de ano abençoado e que a Virgem Santíssima cubra. Independentemente da sua denominação religiosa, que Deus seja louvado na sua vida. Amém. E que bela camiseta é essa. Parabéns. Obrigado, Jacono. Obrigado. Muito obrigado.